Olá, você comprou aí uma antena VHF aí e quer transformar ela em Dual Band, né? Aí nós fizemos aqui uma base comum aqui, né? Aí você vai tirar aqui, ó, a haste daqui, né? E encaixar um haste que nós vendemos aqui, ó. Então haste Dual Band, tá? Aí vai permitir o seu rádio irradiar em VHF aí com ganho médio de 1.5 dBi E em UHF com ganho médio em torno de 5.5 dBi, tá bom, gente? É um produto de alta qualidade, aqui tá suporto aqui 200 watts, tá? E responde aí em VHF de 1.4.3 até 1.5.0 E em UHF, né, de 4.5.0 até 4.7.0 Isso assim dentro sem perdas, né? Mas você pode irradiar na VHF inteira o UHF com pequenas distorções aí de perdas, tá bom, gente? Muito obrigado por ver nossos vídeos aí, tá? E grande abraço aí, ó, tá? Aqui, ó, ela montada aqui já, tá? Gostou aí, gente, ó, inscreva-se no nosso canal aqui embaixo aqui E qualquer dúvida, por favor, ó Escreva aqui no campo de perguntas aqui, de comentários Que será um prazer em poder ajudar, tá bom, ó? Nós vendemos só esse aqui, ó, só a haste, né? Dual Band, ou se desejar, vendemos o conjunto inteiro aqui Dual Band, tá? Depende da sua necessidade aí, ó, tá bom, ó? Mas são anúncios diferentes Ou vendemos o conjunto inteiro Ou vendemos só a haste, só De repente você já tem a base já, né? Comprar só a haste, só E já opera aí em Seu rádio Dual Band, tá? Muito obrigado aí, um abraço a todos aí Espero assim que você tenha gostado, né? E eu agradeço você perder um pouco do seu tempo aí Vendo nossos vídeos aí Até a próxima aí, muito obrigado Tchau, tchau 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 Tchau